Olá, crianças, tudo bem? Turma do terceiro ano, manhã e tarde, sou a professora Cleidiana e agora nós vamos trabalhar a disciplina de gramática. Nós vamos para a nossa terceira aula que fala das sílabas. Nós vamos trabalhar esse conteúdo no nosso livro Marcha Criança, tá, crianças? Então vamos começar? Nós vamos começar falando sobre a divisão silábica. Cada parte da palavra que se pronuncia de uma só vez chama-se sílaba. Toda sílaba apresenta uma ou mais vogais, dependendo da palavra, tá, criança? Vai apresentar uma ou mais vogais. Vamos ver um exemplo para ficar melhor? A palavra árvore. Cada palavrinha, cada pedacinho dessa palavra, nós chamamos de sílaba. Você pode usar também até sua mãozinha e perceber quantas vezes abre a sua boquinha quando você fala a palavra árvore, tá? Então você pode usar a mãozinha e contar, ó. Á-vo-re. Árvore. Então, você contou quantas vezes? Três. Ah, tia, tá aí, ó. Árvore. Três pedacinhos. Você abriu a sua boca três vezes quando foi falar essa palavrinha. Você pode contar no seu dedinho, ó. Á-vo-re. Olha só, três. Vamos para a próxima. Ah, lembrando, só para lembrar vocês, cada pedacinho desse nós chamamos de sílaba. Então, a primeira sílaba da palavra árvore, ar. A segunda, vó. E a terceira, ré. Árvore, tá vendo? Quando nós, a palavra termina em ré, mas quando nós pronunciamos, ela tem quase som do í, ó. Árvore, não é isso, gente? Mas a terminação dela é com é. Pronto. As palavras, elas podem ser constituídas por uma ou mais sílabas. Eu não preciso ter uma palavra com dois, três, quatro pedacinhos para ela ser identificada como uma palavra que tenha sílabas. Não. Ela pode ser somente como a palavra mar. Olha só, abriu uma única vez, ó. Mar. Trouxe esse único som. E quando tem esse único som, nós dizemos que essa palavra, ela tem apenas uma sílaba. Ela tem apenas uma sílaba, ó. Mar. Assim como a palavra sol, pé, pá, mão. Então, são palavras pão. São palavras que você abre a boca uma única vez e por isso ela apresenta uma única sílaba. próxima. A palavra casa. Olha só, casa. São duas sílabas. Olha só, quando eu vou dividir a palavra casa, ela tem dois pedacinhos. Casa. Então, são duas sílabas. A palavra caderno. Olha só, caderno. Tem três palavrinhas. Então, três pedacinhos. Então, nós dizemos que essa palavra caderno. Ela tem, ela apresenta três sílabas. Olha só que legal. Então, eu já sei que quanto eu abro a minha boquinha, abre, fecho ou posso contar juntamente com o meu dedinho, eu consigo identificar quantas sílabas tem aquela palavra. Assim como aconteceu em casa, caderno. Se fosse outra palavra, ó. Bó, lá. Portão. Olha, outra palavra. Daqui, da palavra que nós temos três sílabas, ó. Maleta. Olha só, eu consigo identificar quantos pedacinhos tem aquela palavra. Ou seja, quantas vezes aquela palavra foi dividida. E essa divisão nós chamamos de sílabas, tá? Próximo. Ao fazer a divisão das sílabas, os grupos CH, LH, NH, GU e QU ficam juntos. Nas próximas aulas, futuramente, nós vamos trabalhar os gígrafos, certo? Mas, a princípio, nós vamos conhecer apenas essas palavras e entender que elas não se separam quando há divisão. Eu não posso separar o C do H, o L do H, o N do H, nem o G do U, nem o Q do U. Por que, tia? Porque quando você vai trabalhar essas palavras, ela tem um único som, então ela não tem. E ela precisa estar acompanhada da vogal. Então, elas não podem ser separadas, certo? Vamos lá, ó. Galhó. Galhó. Olha só. Galhó. Eu tenho dois pedacinhos. Eu separei, gente? O LH? Não. Porque eles não se separam. Próximo. Mochila. Vamos lá, ó. Mochila. Três pedacinhos. E eu não separei o CH. Cuidado quando você vai fazer essa separação, essa divisão silábica. Nunca, nunca essas palavrinhas aqui, ó. Essas letrinhas aqui, elas são separadas, tá bom? Queijó. Olha só. A palavrinha, ó. Queijó. Queijó. O Q, o O. Eles não se separam também. Próximo. Galinha, ó. Galinha. Nha. Eu separei? Não. Pra que eu tenha esse som do Nha, ela não pode ser separada. Próximo. Querido. 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 Três pedacinhos. E o Q e o U, eles não se separam. Então, fica a dica pra vocês aprenderem. Essas palavrinhas, CH, essas letrinhas, CH, LH, NH, QU, GU, GU, elas não se separam, tá? CH também. Ao fazer a divisão silábica, as letras repetidas, R, R e SS, ficam em sílabas diferentes. Agora sim. Antes eu aprendi que o que não pode ser separado. Agora eu tenho que aprender o que tem que ser separado. Se as letrinhas são repetidas, R, R, SS, estão repetidas. Então, elas ficam em sílabas diferentes. Cada um vai pro seu lado. Elas não podem ficar juntas, tá bom, gente? Quando a gente pede, faz a separação, a gente vê muito isso, vocês deixando juntinho, porque vocês aprenderam que o NH, LH, SH não podem ser separados. Aí vocês vão e atribuem que o R, R e o SS também não devem ser separados. E isso não. Palavras repetidas, elas devem ficar cada um em uma sílaba. Vamos nos exemplos. CACHORO. Olha aí, ó. CA-CHO-RÓ. Três pedacinhos. Um R ficou em uma sílaba e o outro R na outra sílaba. A mesma coisa acontece com a palavra GIRASSOL. GIRASSOL. Um S ficou em uma sílaba, o outro S na outra sílaba. Então, ah, tia, então eu aprendi. Palavras repetidas, sílabas diferentes. Tá bom, gente? Palavrinhas, ó. Letrinhas repetidas, letrinhas repetidas, sílabas diferentes. Próximo. Bom, vocês já aprenderam essa parte da divisão. Já sabe contar nos dedinhos, já sabe que abrindo e fechando a boquinha, você consegue identificar quantas vezes aquela palavra é dividida. Ou seja, quantas sílabas tem naquelas palavras. Ok? Essa parte da divisão, vocês aprenderam. Mas agora, nós vamos classificar cada palavra de acordo com a sua divisão. Tá? De acordo com o número de sílabas que cada uma tem. Então, para isso, nós classificamos as palavras de acordo com o número de sílabas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e policílabas. Confundi um pouquinho? Então, vamos falar bem devagar. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e policílaba. Quando você fala essas palavras, você pode até, contando nos dedinhos também, dar certo. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, policílaba. Olha só. Monossílaba, uma. Dissílaba, duas sílabas. Tricílaba, três sílabas. Polissílaba pode ser de quatro a cinco ou mais sílabas. Tá? Vamos trabalhar um pouco mais para vocês compreenderem melhor. Monossílabas. Palavras que possuem apenas uma sílaba. Apenas uma. Olha só. Flor. Olha só, gente, a palavra flor. Lembra que eu falei a palavra mar? Pé. Pá. Todos são, ó, da mesma classificação que a palavra flor. Você abriu a boca quantas vezes, ó? Flor. Apenas uma única vez, então ela tem apenas uma sílaba. E ela é conhecida como monossílaba. Ó, como monossílaba. Porque apresenta apenas uma sílaba. Próxima. Dissílaba. São palavras que possuem duas sílabas. Duas vezes. Quando você abre a sua boquinha duas vezes. Ou quando você vai dividir a palavrinha, ela fica em dois pedacinhos. Então, são as dissílabas. Olha só aqui. Nós temos a palavra balão. Ó, ba-lão. Que nem eu falei pra vocês. Por-tão. 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 Então, são palavras que tem dois pedacinhos. Foram divididas em duas sílabas. E elas são chamadas de dissílabas. Olha aí. Uma palavra balão. Ó, dividida. Em dois pedacinhos. Então, elas são chamadas de dissílabas. Olha aí. Duas sílabas. Que são os dois pedacinhos dela. Trisílabas. Possuem três sílabas. Já tá falando. Trisílabas. Trisílabas. Ou seja, você pode contar os três pedacinhos. Ou verificar quantas vezes sua boquinha vai abrindo e fechando quando você vai falando a palavra. Tá? Vamos ver qual foi a palavrinha que eu trouxe pra vocês. Sapato. Olha só. Sapato. Foi fácil, né, gente? Ó, sapato. Três pedacinhos. Trisílaba. Então, nós temos três sílabas na palavra sapato. Fácil identificar que essas palavras possuem três sílabas. São chamadas de trisílabas. Próximo. Polisílabas. Palavras que possuem quatro ou mais. Como assim, tia? Polisílabas podem ser palavras que tenham mais sílabas do que quatro, gente. Pode ser cinco, pode ser seis, pode ser sete. Então, depois dessa contagem de quatro em diante, nós chamamos de polisílabas. Olha só a palavrinha que eu trouxe pra vocês aqui. Literatura. Foi um pouco maior que as outras que nós já falamos, né? Vamos lá ver, ó. Li-te-ra-tu-ra. Olha, gente, cinco. Olha só. Li-te-ra-tu-ra. Ela apresenta cinco sílabas. Então, ela é chamada de uma classificada como uma palavra polisílaba. Porque ela possui mais que quatro sílabas. Então, se ela possui de quatro a mais sílabas, são classificadas como polisílabas. Vamos fazer agora a classificação das palavras abaixo. Agora, vocês. Eu quero a ajuda de vocês aí em casa. Eu quero que vocês falem aí em casa pra pessoa que tá próxima de você. A palavra cor. Você abriu sua boquinha, pronunciou quantas vezes? Faz aí com seu dedinho. Como foi que você fez? Hein? Ó, cor. Cor. Então, a divisão da palavra cor, a palavra não vai ser dividida. Né, crianças? Do jeito que você escreve, você pronuncia. Qual o número de sílaba? Apenas uma. Monossílaba. E aí, gente? Me digam, crianças. A palavra que tem apenas uma sílaba, ela é conhecida na classificação quanto ao número de sílaba como? Muito bem. Monossílaba. Então, a palavra que tem apenas uma sílaba, ela é conhecida na classificação como monossílaba. Vamos pra próxima? Flores. Flores. Olha aí, crianças. Vamos lá, todo mundo me ajudando na divisão aqui das sílabas. Eu quero que vocês me digam. Quantas vezes eu vou dividir a palavra as flores? Hein, gente? Quantas vezes? Vamos lá? Flores. Flores. Foram quantas vezes? Duas. Não é isso? Flores. E aí? Quantas sílabas nós temos? Uma, duas. Então, nós temos duas sílabas. E quanto à classificação, ao número de sílabas? Como é que eu chamo uma palavrinha que tem duas sílabas? Nós chamamos de? De sílaba. Olha, já tá falando de. De sílaba. Duas sílabas. Então, quem tá acertando, eu tô ouvindo daqui, viu que você tá acertando aí em casa. Parabéns. Quem ainda tá com dificuldade, vamos à próxima que você vai pegar. Vamos lá? Próxima. Girassol. Opa, tia. Eu tô vendo aqui palavras repetidas. Se eu tenho letrinhas repetidas aí, cada letrinha na divisão vai pra uma sílaba diferente. Então, vamos lá. Girassol. Vamos à divisão da palavra girassol? Girassol. Foi dividido em quantos pedacinho? Em três, não foi? Então, vamos lá. Girassol. Lembrando, olha só. Um S ficou numa sílaba, o outro S na outra sílaba. É uma regra da divisão silábica, tá? Número de sílabas. Quantos pedacinhos essa palavra foi dividida? Em quantas vezes? Uma, duas, três. Então, eu tenho três sílabas. E qual é a classificação dela? Toda palavrinha dividida em três sílabas é chamada de trisílaba. Olha só. Dividida em três pedacinhos, trisílaba. Próxima. Próxima. Sabonete. Bem fácil. Vamos lá pra divisão da palavra sabonete? Vamos lá? Sa-bo-ne-te. Foi dividida em quatro pedacinhos. Olha a boca aqui, ó. Sa-bo-ne-te. Abri quatro vezes para pronunciar a palavra sabonete. E vamos lá pra divisão da palavra, ó. Sa-bo-ne-te. Foram dividida em quantas sílabas? Hein? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Foi dividida em quatro sílabas. E a tia falou pra vocês. Quatro ou mais sílabas em uma palavrinha, ela é classificada como uma palavra polissílaba. Tá aí? Eu tenho certeza que vocês acertaram, que estão falando aí pra pessoa que tá próxima de vocês, que essas palavrinhas ficaram fáceis, que vocês aprenderam que a classificação da sílaba quanto ao número de sílabas são monossílaba, discílaba, trisílaba e policílaba. Não é isso, crianças? A palavra matemática, ó, um pouco maior que a palavra anterior, mas vamos ver a divisão dela? Vamos lá, vamos abrir a boquinha, contando nos dedos, vamos lá? Ma-te-ma-ti-ca. Novamente, vamos lá? Ma-te-ma-ti-ca. Você abriu quantas vezes a boquinha, quantos dedinhos você usou? Vamos fazer a divisão da palavrinha, escreva aí no seu caderno, olha aí, ó. Ma-te-ma-ti-ca. O número de sílabas da palavra matemática foram cinco sílabas. Tia, e aí é qual mesmo que eu vou botar? Da classificação quanto ao número? Lembra que eu já falei, quatro ou mais sílabas nós chamamos de polissílaba. Então, quem fez assim, bonitinho, está de parabéns. Então, espero que vocês tenham compreendido que a classificação quanto ao número de sílabas, nós temos monossílaba, discílaba, polissílaba, tricílaba. Então, trabalhar isso todo o tempo, nós vamos trabalhar nosso livro, no Marcha Criança, nós temos aí para casa, página 30 e 31. Lembrando que no nosso livro, a escrita, ele exige que seja como um caderno de caligrafia. Então, vamos obedecer a regra do caderno de caligrafia. Fazer uma escrita bem legal, ver uma letra bem legível. Se não estiver conseguindo, tente, vá apagando e tentando, tá? Mas siga a regra das linhas do caderno de caligrafia que está no seu livro, Marcha Criança. Tá bom, meus amores? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos trabalhar ainda mais essa parte da gramática sobre sílabas, sobre classificação de sílabas, quanto ao número delas. e a divisão sílábica. Então, até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês, tá? Tchau!